Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandami Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandami Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Arte milenar, discípulo fiel, se atingir a faixa preta, já é cruel Autodefesa, moleza, vem que tem, ajuda do além, Buda, Zen, se tentar se esforçar Pode conseguir, Hollywood, Chuck Norris, Bruce Lee, Karen Abnunjaba, Jack Chan Já deve tá pra lá do décimo dan, soco, chute, bastão no chaco Forte, fraco, reflexo rápido, cultura do oriente, o bagulho vem de longe Usada como arma, criada por um monge, é, não é de hoje, a parada tem história No seu estilo não importa a vitória, praticada de leste, oeste, norte e sul Prazer, o meu nome é Kumbifu Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandami Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de boveira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandami Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de boveira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Baseada mais no estilo de luta